Simbora comigo, vai! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Epa! Eu quero ouvir a galera, hein? Vamos caprichar Simbola comigo, vai Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia! Se eu te pego, hein? Uau! Nossa! Uau!